História para dormir Está de noite. Papai Pig está lendo para Peppa e o George uma história para dormir. E então o príncipe, a princesa, o periquito e o sapo, todos viveram felizes para sempre. E fim. Com a história para dormir, a Peppa e o George dormiram. Boa noite, meus pequeninos. O George está acordado. O George não está dormindo. George, volte para a cama. A noite é para dormir, não para brincar. Posso contar para você uma historinha para você dormir. Era uma vez um pequeno porco. Seu nome era George Pig. Ele estava pelo mundo para fazer a sua fortuna. Assim ele chegou em uma floresta. Você gosta da história, George? Dentro da floresta estava uma pequena casa. E dentro da casa estava uma tigela de mingau. George Pig estava com muita fome. Então ele comeu tudo. Mas assim que ele terminou, o bebê urso entrou e disse... Ei, que isso? Você comeu meu mingau mágico. George disse... Comi! O bebê urso disse... Ele era mágico. Ele vai fazer você ficar muito grande. Então o George Pig começou a crescer. Ele cresceu. Ele cresceu. Até que ele estava mais alto do que todas as árvores da floresta. E fim. Você está com sono, George? Não. Nem mesmo um pouquinho, George? Não. Tudo bem. Vou contar um pouco mais da história. O bebê urso disse que havia uma caixa de tesouro de ouro no fim do mundo. Mas é muito longe para eu ir, porque eu sou muito pequeno. George disse... Eu vou carregar você. Então George Pig caminhou para o fim do mundo. Ele andou e andou e andou. Ainda não está com sono? Não. Ele caminhou por florestas, através de montanhas, de mares... E você ainda não está com sono? Não. Ele andou por todo o caminho para o fim do mundo. E achou uma caixa de tesouro de ouro. E um grande dragão. Arr! Sim! Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo. Arr! Por sorte, ele era um dragão muito amigável. Ele disse... Você pode ficar com tesouro. Mas então George Pig começou a encolher, e ele encolheu, e encolheu, até que ele ficou o mesmo pequeno George Pig, que era antes. Como nós vamos voltar para casa agora, disse o bebê urso. Eu posso voar com vocês para casa, disse o dragão. Então George Pig e o bebê urso pularam nas costas do dragão... E voaram de volta para casa, para a pequena casa na floresta. E então, esse é o fim, George. George está dormindo. Peppa está dormindo. Peppa, o que está fazendo fora da cama? A noite é para dormir, não para brincar. Boa noite, meus pequeninos. Doces sonhos. A Peppa e o George estão em suas caminhas dormindo. As sombras. É um lindo dia de sol. Peppa, George e Rebecca estão gritando de bobinho do meio. Pega, Peppa. Pega, Rebecca. George é o bobinho do meio. Opa, o George está tentando pegar a sombra da bola. George bobinho, essa não é a bola. É só a sombra da bola. Olha! Quando a bola se move, a sombra se move também. Você também tem uma sombra, George. O George está tentando sair de perto de sua sombra. Você não consegue sair de perto da sua sombra. Você tem que fugir dela. A Peppa está tentando fugir de sua sombra. Ainda está aqui. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos tentando fugir das nossas sombras. Ninguém consegue fugir da própria sombra. Você precisa de um patinete. A Suzy está tentando se afastar de sua sombra. Viu? Mas a sua sombra ainda está aí. Olá, pessoal. Aqui está o Sr. Elefante com a Emily e o Edmund. Olá. Nós estamos tentando fugir das nossas sombras. Você nunca consegue fugir da sua sombra. Eu sei. Nós não podemos ir rápido o suficiente. Não, Suzy. Não adianta você correr mais rápido. Você vê? Minha sombra ainda está debaixo de mim. Corre mais rápido! Mesmo se eu correr mais rápido, minha sombra continua comigo. Papai, a sua sombra é muito grande. E também é devagar. Não é isso, Emily. Sua sombra sempre fica com você. Por quê? Quando alguma coisa fica na direção do sol, faz uma sombra. Como essa. Eu tenho a maior sombra porque eu sou o maior. E o George e eu temos a menor sombra. Porque nós somos os menores. Muito esperto, Edmund. Eu sou muito esperto. Que sombra é essa? Essa é a maior sombra de todas. Ai, deve ser um gigante. Não é um gigante. A sombra está sendo feita por uma nuvem. Uau! Que tipo de nuvem é essa aí? Ah, é uma nuvem grande. São chamadas de estratocúmulos. Sim. O Edmund é muito esperto. Olhem, nossas sombras estão ficando longas. Isso é porque o sol está ficando mais baixo no céu. Está quase de noite. Minha sombra se foi. Sim, Emily. Quando o sol se põe, as sombras vão embora. Peppa, George, hora de dormir. Tudo bem, papai. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. É hora de dormir. Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora. Não fique triste, Peppa. A luz elétrica pode fazer sombras. E nós podemos fazer bonecos de sombra. A mamãe Piggy está usando as mãos para fazer bonecos de sombra. É um passarinho. Escute o cantar. Fio, fio. Sou um passarinho. Minha vez. A Peppa fez uma aranha. Meu nome é Senhora Pernas Finas. Assustadora. O George está fazendo um boneco de sombras. O que é isso, George? Dinossauro. O George fez um dinossauro. É muito assustador. Muito bom, George. Hora de apagar as luzes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Boa noite, sombras. Boa noite, sombras. Basquete. É um lindo dia de sombra. A Peppa e seus amigos estão no pátio da escola. Crianças, hoje vamos receber uma pessoa especial para ensinar basquete para vocês. Olá. Papai, ainda não está na hora de ir para casa. Nós vamos receber um professor especial hoje. Sou eu. Eu sou o treinador. Um professor de basquete é chamado de treinador. Que esperto, papai. Peppa, me chame de treinador. Tudo bem, treinador papai. Alguém aqui sabe como se joga basquete? Não. É divertido. Você tem que correr, quicar a bola e jogá-la na cesta. Uau! Deixa comigo. Não é tão fácil quanto parece. Para jogar basquete, você precisa treinar duro e se manter em forma. Você está em forma, treinador papai? Sim. Estou em super forma. Mas, treinador papai, o senhor tem um barrigão. Meu barrigão é puro músculo. Primeiro, eu vou ensiná-los como jogar a bola daqui para cá. Eu consigo fazer isso. Não, Danny. Você não pode usar os pés. Com pés é futebol. O Danny gosta de futebol. No basquete, você quica a bola com suas mãos. Bem assim. Quem quer experimentar? Eu, eu, eu! A Suzy está quicando a bola muito cuidadosamente. Muito bem, Suzy. Agora, todo mundo tenta. Todos estão aprendendo como quicar a bola. Agora, vou ensinar a vocês a roubada de bola. O que é roubada de bola? Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador. Desta forma. Tente pegar a bola de mim, George. O George é muito bom em roubada de bola. Agora, lance a bola para a cesta. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas! As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim. Nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah... Bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim. Vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Ah, sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não pode. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram! Viva! Muito obrigada, treinador papai. A casa nova. Papai Pig está trabalhando duro em seu escritório. O que você está fazendo, papai? Eu estou construindo uma casa nova. É muito pequena. É uma casa para doentes e fadas? Não, não é esse modelo. A casa nova será muito maior do que essa. E esse é o desenho do que precisa ser construído. Acho que está faltando alguma coisa, papai. Aqui. A Peppa desenhou um balanço do lado de fora da casa. Perfeito. Você gostaria de conhecer a casa nova? Sim. Por favor. Papai Pig está levando a Peppa e o George para ver a casa que ele está construindo. Aqui estamos. Mas papai, não tem nada aqui. Isso é porque o trabalho de construção ainda não começou. Tratou, tratou. Aqui estão o senhor touro e seus amigos. O senhor touro está construindo a casa nova. Você não está construindo, papai? Eu faço a parte difícil. O senhor touro tem que seguir as minhas instruções. Olá, senhor Pig. O que vai ser? Estacionamento? Uma piscina? Estação de foguete? Uma casa. Você pode construir exatamente como essa, por favor. Só que maior. Senhor Pig quer uma casa. Será que vai ser feita de palha? Ou madeira? Ou tijolo, senhor Pig? Tijolos, por favor. Boa escolha. Não se esqueçam do balanço. Não se preocupe, Peppa. Não vamos. Eu posso ajudar? O George quer ajudar também. Tudo bem, George. Você pode colocar um pouco de massa aqui. Isso parece lama esmagada. Essa massa é um tipo muito especial de lama, que gruda os tijolos uns nos outros. Peppa, gostaria de colocar o primeiro tijolo? Sim. Por favor. Muito bem. Eu vou fazer o resto. Tijolos devem ser colocados em linha reta e no nível. Vejam. Linha após linha. Isso vai levar muito tempo. Sim. O senhor vai terminar hoje? Não. Você não pode construir uma casa em um dia. Ela estará pronta amanhã. Bom, nos vemos amanhã, senhor Toro. Tchau, tchau. Tchau. George colocou a lama pegajosa embaixo. E eu coloquei tijolo em cima. Isso tudo parece muito emocionante. Agora fechem os olhos e dormam. É de manhã. A Peppa e o George mal podem esperar para ver a casa nova. Está pronta! Quase pronta. Ela só precisa ser inspecionada. O senhor coelho é o inspetor de obras. Muito bom. Mas espere. Não está acabada. O quê? Você se esqueceu do balanço. Oh! Nós não esquecemos! Muito obrigada, senhor Toro. Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem. Vizinhos? Sim, Peppa. Nós temos novos vizinhos. O senhor Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa. Oh, olha! Porquinhos! Olá! Eu sou o Andy Lobo. Eu sou a Peppa Pig. Obrigado por construir nossa casa, senhor Pig. Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos. Vamos ver o quanto ela é forte. Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Hum, isso é estranho. Do que a sua casa é feita, senhor Pig? Tijolos. Portanto, nem sequer pense nisso. Oh, um balanço! Isso foi ideia minha. Isso é muito bom. Agora é sua vez. Você pode me empurrar? Não. Em vez disso, eu vou bufar e soprar. A Cidade da Batata. A Peppa e sua família estão indo para a Cidade da Batata. O que é a Cidade da Batata, mamãe? É um parque temático, Peppa. Onde a magia dos vegetais nunca acaba. Isso parece um pouco chatinho. Vai ser divertido. Cidade da Batata, aqui vamos nós. Chegamos. A família chegou ao Campo de Batatas. Essa é a Cidade da Batata? Bom, deve ser. E parece que escolhemos o dia certo para visitar. Não há multidões. Tem certeza de que esse é o lugar certo, Papai Pig? Para mim, isso parece apenas uma plantação. Com licença, é a Cidade da Batata? Não, aquela é a Cidade da Batata. Vamos lá, vamos lá. Não é bem o que eu estava esperando. É fantástico. São quantos ingressos? Dois adultos e duas crianças, por favor, Dona Coelha. Movimentado, não é? Movimentado? Não, isso é calmo para a Cidade da Batata. Tenha um ótimo dia. Os amigos da Peppa também vieram para a Cidade da Batata. Olá, pessoal. Olá, Peppa. E esse é o próprio Senhor Batata. Bem-vindos à Cidade da Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Vejam como os vegetais crescem. Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis. E sejam lançados ao espaço por um foguete de batata. A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata. George também quer passear no foguete de batata. Você tem certeza, George? Parece um pouco alto. Papai Pig não gosta de alturas. Vamos logo, Papai Pig! Eu não vou embarcar. George é muito pequeno para ir sozinho. Ah, tudo bem. Faça isso rápido. Ah, isso é muito rápido! O George mudou de ideia. Puxa vida, George. Vem com a mamãe. Talvez eu deva sair também. Ligar o motor! Divirta-se, Papai Pig! Está parado. Que bom que acabou! Isso foi divertido, não foi, Papai? Ah, sim. Muito divertido. Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco. Agora o que acontece? Suzy, você parece um tomate. Olha, eu sou uma cenoura. É, sim! E eu sou uma abóbora. Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro! Digam olá ao meu amigo dinossauro. E não fiquem assustados. Eles não são reais. Mas esses são exatamente como eles teriam parecido andando juntos pela Terra! Não são, não. O quê? Os Tricerátopes viveram no período Cretáceo e o Estegossauro na Era Jurássica. Eles não andavam juntos. Como você sabe disso? Eu sou bem esperto. De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um? Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na cidade da batata? É, porque dinossauros gostavam de comer batata? Não! De qualquer forma, crianças gostam de dinossauros. Dinossauro! Dinossauro! Girando, girando, todos para o Carrossel Balançador de Vegetais, já! O Carrossel Balançador de Vegetais! Eu gosto da Cidade da Batata porque ela ensina sobre os vegetais. Balança você e gira e gira. A Cidade da Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Pedro ou Vaqueiro? É um lindo dia de sol. Pedro tem uma nova cabana. Aqui está a Peppa, o George, o Danny, a Suzy e a Wendy. Olá, Pedro! Olá, pessoal! Bem-vindos ao Acampamento Vaqueiro! I-ha! É uma cabana! É Acampamento Vaqueiro, onde vaqueiros dormem de noite! Você vai dormir aqui de noite, Pedro? Ah, não. Isso pode ser um pouco assustador, mas nós podemos fingir que está de noite. Mas não está de noite! É só fingir que o sol é uma lua! Tudo bem! Pedro, nós podemos ser vaqueiros também? Sim, vocês podem ser meus parceiros. O meu pequeno vaqueiro está com fome? Com certeza, dama! É assim que os vaqueiros falam. Vaqueiros e vaqueiras, gostariam de comer alguma coisa também? Sim, por favor, dama! Os vaqueiros sempre acampam perto da cozinha de suas mamães? Não! Você tem que fingir que a casa não está aqui. Esse é o Oeste Selvagem! O que é isso? O Oeste Selvagem é a terra onde os vaqueiros vivem. O que é que os vaqueiros fazem? Eles contam histórias, cantam músicas e comem muitos feijões. Feijão na torrada para todos! Viva! Vaqueiros adoram feijão na torrada. Todos adoram feijão na torrada. Quem quer música de vaqueiro? Você sabe uma música de vaqueiro de verdade? Sim. Eu inventei uma. E ela é bem assim. Sou um vaqueiro e eu como feijões Com um bing e um bong e um bong Big Beans Bug, Big Beans Bug Big Beans Bigly Pongly Bug Big Beans Bug, Big Beans Bug Big Beans Bigly Pongly Bug Vamos ouvir uma história na cabana. Eu posso contar a história. Uma assustadora. Era uma noite de chuva e vento no Oeste Selvagem. E os animais selvagens estavam à procura de comida. Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy. Animais selvagens. E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana. Mas ele não podia dormir aqui Porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana? Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! É um pequeno passarinho Que veio dar uma olhada na cabana do Pedro. Eu tinha pensado que fosse uma águia. Águias vivem no Oeste Selvagem. Vocês estão todos bem? Sim, mamãe. Está quase na hora de entrar. Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo. Todo mundo de volta para a cabana! Boa noite, parceiros! Boa noite, vaqueiro Pedro! Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora. Animais selvagens! É um lobo! Sim, é o meu pai. O Sr. Lobo veio para levar a Wendy para casa. Todos os pais estão aqui para buscar as suas crianças. Tchau, tchau, vaqueiro Pedro! Tchau, tchau, pessoal! Pedro, você não vai entrar? Eu quero fingir que vou dormir um pouco mais. Tudo bem. Mamãe, eu posso entrar agora? Pode sim, meu pequeno valente vaqueiro. Até mesmo vaqueiros valentes às vezes gostam de dormir dentro de casa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Dan... O Jardim da Pepe e do George. Papai Pig está sentado em seu lugar ensolarado favorito. Ah, mas que dia perfeito para não fazer nada. Papai Pig adora fazer nada. Como ele poderia ficar melhor? Já sei! Uma xícara de chá. Vovô Pig veio para ver a Pepe e o George. Oi! Vovô Pig! Vovô Pig! Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, Pepe e George. Vocês vão ter seu próprio jardim de flores. Uh, um jardim para mim e para o George. Eu tenho um pacote de semente de flores para cada um. Agora, precisamos de um bom lugar ensolarado para plantar as suas sementes. Prontinho! Vovô Pig está cavando o jardim da Pepe e do George. Oh! Ah, chá para os trabalhadores. Muito obrigado, papai. Ah, o que está acontecendo? Estamos fazendo um jardim de flores. Precisamos de um jardim de flores? Sim! Mas é aqui que eu sento na minha cadeira. Há coisas mais importantes do que cadeiras, papai Pig. O problema é que eu sempre leio o meu jornal aqui. Tem coisas mais importantes do que seus jornais, papai Pig. Fique sabendo disso. Tem sim, como as flores. Olha, papai! A Pepe tem muitas sementes de flores. George tem apenas uma semente de flor. Mas é uma semente bem grande. Pode nos trazer um pouco de água, papai Pig? Hum, tudo bem. Sementes precisam de água para crescer. Elas ficam com muita sede. Alguns passarinhos vieram assistir. Não deixe que os passarinhos comam as sementes, Pepe. Xoxo, saiam daqui, passarinhos. Aqui está a água. O papai assustou os passarinhos. Papai Pig, parece um espantalho. Pepe, George, hora do banho. Mas e se os passarinhos voltarem? Não se preocupe, Pepe. Eu vou cuidar para que os passarinhos não comam as sementes. Obrigada, papai. Boa sorte, papai Pig. Vejo você amanhã. Tchau. Ah, isso é bom. Papai, o senhor está encarregado de ser um espantalho. O quê? Ah, pássaros levados. Saiam daqui. Agora fique aí até os passarinhos voltarem para a cama. Tudo bem, Pepe. Todos os pássaros foram para a cama. Papai Pig pode ir para dentro agora. É de manhã. George, vamos olhar o nosso jardim de flores. Uh, plantas bebês. Bom dia. Ah, suas plantas estão começando a crescer. Logo vamos ver flores nelas. Um pequeno caracol veio para dar uma olhada. Puxa vida. Caracóis gostam de comer plantas. Vovô Pig, pode levar a Bárbara para o seu jardim? Ah, tudo bem. Eu vou cuidar da Bárbara. Uma semana depois. Pepe, George, venham. Vejam. Minhas flores. Elas são tão lindas. E olhem só a planta do George. É um pé de feijão. Puxa, que legal. E vai no caminho para o castelo do gigante. Não, Pepe. Mas ela vai bem alto. A flor do George é mais alta do que a nossa casa. Oh, George plantou um girassol. Muito bem, George. Eu amo jardim de flores. Agora nós vamos começar a fazer um jardim de vegetais. Mas aí é onde eu sento na minha cadeira. Tem coisa mais importante do que uma cadeira, Papai Pig. Tá legal? Como tomates, cenouras e também batatas. Eu gosto de uma boa batata. Papai Pig adora batatas. Todos adoram batatas. Cavalo, rodas brilhantes. A Pepe e o George estão brincando em seu quarto. Dino Char. George, você deve ficar no seu lado do quarto. Esse aí é o seu lado. Esse aqui é o meu lado. Não cruze ali invisível. Correio! Olá, senhor Zebra. Olá, Papai Pig. Eu tenho algumas cartas para o senhor. Tem alguma coisa para mim, para o George? Eu acho que não. São todas para a mamãe e para mim. Ah. Tem um pacote também. Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi. Olha todos esses selos nela. Isso porque ela é de um lugar muito longe. Agora, tchau. Tchau, tchau. Ah, a etiqueta diz que é para Pepe e George. Oba! Olha, mamãe. Um pacote para mim e para o George. Tem uma carta também. Caros Pepe e George, aqui está um presente para vocês dividirem com o amor da tia Dottie. Tia Dottie mora muito longe. Ela mora em outro país. Uh, o que é o presente? Ele tem rodas. Carro. Não é um carro, George. Tem pernas. É uma mesa. Olha, ele tem uma cauda. Ah, mesas não tem caudas. Também tem uma alça aqui. É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo. Vou chamá-lo de patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Lembrem-se, crianças, tia Dottie mandou o presente para os dois. Vocês vão ter que dividir. Dividir pode ser divertido. Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro. Ele é o mais novo. Cavalo. Cavalo. O George gostou de brincar com o cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes e não cavalo. Agora é a vez da Peppa. Eu sou a Princesa Peppa, com o meu mágico cavalo Patas Brilhantes. A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes. Opa. Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora. Sim, mamãe. É um pouco íngreme aqui. Devem brincar na parte baixa da colina. E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando. O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa. Eu sou um adulto. Como o senhor vai parar, papai? Eu não sei. Onde estão os freios? Papai esperto, usou o lago dos patos para parar. O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Sim. Bem, eu caí num lago. Cavalo, cavalo. Vai, vai. O George não consegue fazer o cavalo andar. Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte? Eu posso empurrar o George. Que ótima ideia, Peppa. Cavalo, cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Já sei. Já que o presente é para nós dois, nós vamos chamá-lo de cavalo Patas Brilhantes. A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patas Brilhantes. A veterinária voadora. A Peppa trouxe a peixinha Goldia veterinária para uma consulta. Você tem um peixe saudável e feliz. Ela é linda. Obrigada, doutora Hamster. Alô? Olá, doutora Hamster. Aqui é o senhor elefante. Senhor elefante e sua família estão em uma caminhada nas montanhas. Nós encontramos um lagarto doente. É um Keckle. Edmund sabe tudo sobre lagartos. Ele é muito esperto. Eu vou direto para aí. Uh. Nós podemos ir também? É claro. É claro. Vamos lá. Nós iremos na ambulância? Não. As montanhas ficam muito longe. Nós vamos no meu aeroplano. Uh. Arplanho. Ui. O George adora aeroplanos. Todos a bordo. Sobe, sobe e vai. Eu não sabia que você tinha um aeroplano, doutora Hamster. Ah, sim. Uma veterinária voadora. Puxa, que bom. A veterinária chegou. Afastem-se. Veterinária passando. Onde está o lagarto doente? Aqui está ele. Ah, que pobrezinho. Qual o problema com o lagarto? Parece estar de cabeça para baixo. Eu só vou virá-lo aqui. Assim. A doutora Hamster fez o lagarto melhorar. Viva! Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Vovô Pig. O Vovô Pig está navegando em seu barco. É a Polly. Ela é uma papagaio doente. Ah, papagaio doente. Eu vou já para aí. Olha, Polly. É a veterinária voadora. Eu quero saber onde nós vamos pousar. Esse é um hidroavião, Peppa. Nós podemos pousar na água. Uau! Olá! Olá, Vovô. Nós viemos fazer a Polly melhorar. Tá legal? Há quanto tempo a Polly está doente? Desde que nós viemos para a nossa viagem de barco. Aham. Eu sei o que está errado com a Polly. Ela está enjoada. Leva a Polly para a terra firme. Quanto mais rápido, melhor. Ali tem uma ilha. Aqui estamos. Melhor, Polly? Aham. Melhor, Polly. Viva! A Polly não é mais uma papagaio doente. Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Papai Pig. O Papai Pig está em seu trabalho. Tem alguns patinhos presos em nosso telhado. Eu vou direto para ele. Que bom que você está aqui. Afastem-se. Aqui é a doutora Hamster. A senhora Pata colocou os ovos no nosso telhado. E agora os patinhos estão nascendo. Quem pode fazer o som do pato? Eu. Eu sou muito boa em engrasnar. Peppa, comece a agrasnar e os patinhos vão seguir você. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Leve-os para o Lago dos Patos, por favor. Tudo bem. Eu sou a mamãe Pata. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Os patinhos estão de volta com sua mamãe e seu papai. Tudo graças a mim. Alô? É uma outra emergência, doutora? Sim. É o Sr. Hamster. Eu estou atrasada para o meu chá. Tchau. Tchau, tchau, doutora Hamster. Obrigado. Tudo bem. Isso é tudo em um dia de trabalho para a veterinária voadora. Kylie Canguru. É um lindo dia de sol. O senhor e a senhora Canguru vieram fazer uma visita. Olá. Bom dia, Sr. Pig. Nos conhecemos no aeroporto. Lembra-se? Foi há um tempo atrás. Disse que poderíamos visitá-lo a qualquer momento. Disse? Disse, desde que nos vimos pela última vez, nós tivemos o Akaili e o Joey. Digam olá, crianças. Olá, eu sou Akaili Canguru. Eu sou a Peppa Pig. E esse aqui é o meu irmãozinho George. E esse é o meu irmãozinho Joey. Joey vive na bolsa de canguru da sua mãe. Dá sede esse trabalho de viajar por aí. Aceitam uma bebida? Sim, por favor. Limonada. Minha favorita. Está ótima. Sentem-se. Estão com fome? Sempre estou com fome. Não se preocupe. Faremos o almoço. O senhor Canguru vai fazer para o almoço um churrasco. Espiga de milho. Alguém quer? Oba! Nós deveríamos fazer isso na nossa casa. Calma aí. Essa é a nossa casa. Venha, Akaili. Vamos brincar no jardim. Nós podemos brincar do meu jogo favorito. Saltar em poça de lama para cima e para baixo. Eu gosto de saltar também. Primeiro nós temos que encontrar uma poça. Ah, não tem nenhuma poça de lama. O chão está muito seco para poças de lama. Eu queria que chovesse. Eu espero que não chova. Ah, nós amamos chuva. Não vemos muito disso em casa. Bom, se você desejar fazer chover nesse lugar, faça um churrasco. Nós ainda podemos pular, Akaili. O George é bom em pular, sem dúvida. Mas eu sou a melhor. Olha só isso. É assim que eu faço. Agora você tenta, Akaili. Tudo bem. Cangurus podem pular muito alto. Uau! Aí está a Rebeca. Olá, Rebeca. Essa é a minha amiga, Akaili. Olá, Akaili. Estão brincando de quê? Nós estamos pulando. Coelhos são muito bons pulando. Vejam só isso. Muito bom, Rebeca. Mas esse não é tão bom quanto o da minha amiga, Akaili. Vai frente. Dê o seu pulo, Akaili. Eu não quero mostrar. Pula logo. Tudo bem. Isso é muito alto. A Akaili é a melhor em pular alto. Aí vem o Pedro. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Essa aqui é a minha amiguinha, Akaili Canguru. Ela é minha amiga. E ela pode pular mais alto do que qualquer um. Ninguém pode pular mais alto do que eu. No meu super salto espacial. Mostra ele, Akaili. Mas o Pedro foi muito bem. Pule agora. Tudo bem. Uau! Akaili Canguru é a melhor em pular. Eu poderia pular mais alto, mas eu estou um pouco cansado. Ah! O que é que foi isso? Está chovendo. Como eu disse, se você quer que chova, faça um churrasco. Eu acho que a gente vai ter que ir pra dentro. O quê? E perder a chuva? Senhor Canguru, tem um grande guarda-chuva para proteger todos da chuva. A comida está pronta. Quem está com fome? Eu! Que delícia! A Peppa gosta de espiga de milho. Todos gostam de espiga de milho. Olhem, parou de chover. A chuva deixa tudo tão fransco e verde. E molhado. E com lama! E é assim que você pula em poços de lama. Uau! Isso é divertido! Eu sou a melhor em pular. Mas a Peppa é a melhor em pular pra cima e pra baixo em poços de lama. A noite barulhenta. A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe. Olá, pessoal! Olá! Vocês devem estar cansados após a longa viagem. Sim. Dormir mais cedo seria muito bom. Primeiro, vamos colocar o bebê Alexander na cama. Esse é o quarto do bebê Alexander. Alexander gosta de barulho. Isso faz dormir. Todos nós gostamos de barulho aqui em casa. Somos uma família barulhenta. Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite. Ah, que bom! A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Todos estão deitados em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. A Peppa e o George estão acordados. Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó. Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não! Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir. Ele gosta de barulho. Somos uma família barulhenta. Todos estão de volta em suas camas, dormindo. O bebê Alexander está acordado. Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor. Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma. Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa. E isso sempre o fez dormir. Mas que estranho. Mas sem barulhos altos. Isso mesmo. Quantas vezes em volta da casa, mamãe Pig? Três vezes? Cinquenta vezes. Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa. Cinquenta vezes. Bom, o bebê Alexander está dormindo. Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme. Ligar o alarme de volta. Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai. Está uma noite muito barulhenta. Tudo bem, Peppa. Vou levar você de volta para a cama. Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai. É o quarto do bebê Alexander. Ah, a luz acordou o bebê Alexander. Está tudo bem. Eu tenho um aspirador de pó. Eu tenho um trompete. Parem, parem. Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir. Ah, claro. A gente andava de carro com ele. Eu vou pegar o carro. Não se esqueça do alarme. O Papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta. A casa barulhenta acordou todo mundo. É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate. Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme. Sim, obrigado. Tudo bem. Adeus. Todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir. Ele realmente está dormindo agora. Tudo graças ao meu papai barulhento. Muito bem, Papai Pig. A gente devia ficar aqui com você mais vezes. O dia é internacional. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Eles estão vestindo roupas de diferentes países. Hoje é o dia internacional. Quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. Iha! A Zoe é o Japão. Konnichiwa! A Suzy é a Holanda. Alô! Isso é olá em holandês. Madame Gazela, o que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Lindo! E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três. Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Aqui está a Holanda e Japão. Ah, ahm. Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida. Não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de quatro países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mão dona. O George começou, tá? Deixe o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô? Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos. Sim, estão. O George começou. Estão sim. Puxa vida. Os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Paz e harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não. Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos sim. Isso não é justo. Não, não é. Eu não quero brincar aqui. Vamos brincar. Para de discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Ela sempre faz isso. Crianças, crianças. O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo uma dona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não. Desculpa, Mãe Gazel. Olá. Todos os pais chegaram. Como está indo o dia internacional? É, não muito ruim. Excelente. Lindo. Nós agora vamos cantar a canção da harmonia. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Viva! Essa foi uma maravilhosa manifestação de união. A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia. Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia. O jogo do dia chuvoso. Está chovendo. A Peppa e o George têm que ficar dentro de casa. Eu não gosto de dias chuvosos. Eu gosto de dias chuvosos porque eles fazem poças de lama para pular. Nós podemos pular nas poças de lama agora? Peppa, nós precisamos esperar a chuva parar. Mamãe, quando vai parar? Vamos ouvir a previsão do tempo. Essa é a previsão do tempo. Vai chover o dia todo. Já sei. Podemos brincar do jogo do dia chuvoso. Como é o jogo do dia chuvoso? Eu vou mostrar. Se eu pegar esse pato de borracha e escondê-lo onde você possa ver, acha que pode encontrá-lo? Papai, se nós podemos ver, o senhor não terá escondido. Veja isso. Papai vai colocar o pato aqui. Agora, você diz onde ele está. Aí! Exatamente! É muito fácil, papai. Não será sempre tão fácil, Peppa. Quem quer ser o primeiro? Já que o jogo é muito fácil, o George vai primeiro. Tudo bem. Esperem aqui. Papai Pig está colocando o pato de borracha em algum lugar para o George encontrar. O pato está em algum lugar no seu quarto. O George está procurando o pato de borracha. Mas está muito difícil de achar. George, você pode vê-lo. Apenas olhe com seus olhos. O George está usando seus olhos para procurar o pato de borracha. Você está ficando mais quente. Agora esfriou. Quente de novo. O George encontrou o pato de borracha. Viva! Eu vim na mesma hora. Esse jogo é muito fácil. Tudo bem. Agora é a Peppa. Eu que vou esconder dessa vez. A mamãe Pig vai colocar o pato de borracha em algum lugar para a Peppa achar. Eu vou o ver na mesma hora. Prontinho! O pato de borracha está em algum lugar da cozinha. Eu vim para te encontrar, pato de borracha. Eu sei onde você está. Você está na pia. O pato de borracha não está na pia. Já sei. Você está escondido embaixo da mesa. O pato não está embaixo da mesa. Dá uma dica. Por favor. Ele está sentado com outra coisa de cor amarela. Alguma coisa amarela que fica na cozinha. Bananas! Aí está você! A Peppa achou o pato de borracha. Ele estava na cesta de frutas. Viva! Muito bem, Peppa. Eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Tudo bem. Dessa vez, vocês dois podem procurar o pato. Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e o George encontrarem. Pronto! Estou na sala de estar. Será que está no sofá? Não. Está na televisão? Não. Ah, não está em lugar nenhum. Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande e muito sábio. E muito bonito também. Papai, está na sua cabeça. Esse é o melhor esconderijo de todos. Olhem só, a chuva parou. Por que nós não brincamos lá fora? Mas eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Com certeza você vai gostar mais do jogo do dia chuvoso do lado de fora. Como é esse jogo? Dá uma dica. Nós precisamos achar poças de lama. Eu encontrei. É esse o jogo? Esse jogo não é só de encontrar, Peppa. O que você faz com as poças de lama? Pula para cima e para baixo. Pulando para cima e para baixo nas poças de lama. Eu gosto muito do jogo do dia chuvoso. Especialmente daquele que você pula para cima e para baixo nas poças de lama. O show de Natal do Sr. Batata. É época de Natal. E a Peppa e sua escolinha vão ao teatro ver o show de Natal do Sr. Batata. Aqui estamos. Olhem, olhem só. É o Natal da família vegetal. Sr. Batata. Senhora cenoura. Doce mirtilo. E um brotinho. Aqui estão seus ingressos. Achem um assento com seu número nele. Aqui está meu assento. Número cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais rápido, crianças. O show está prestes a começar. Madame Gazela, eu preciso ir ao banheiro. Ah, Pedro. Desculpa. Ah, desculpa. Obrigado. Rapidamente, Pedro. Eu nunca estive no teatro antes. É emocionante, não é mesmo? Desculpa. Ah, obrigado. Shhh. Crianças, fiquem quietos agora. Que música é essa? O show está começando. Desculpe, pessoal. Não é o início do show. É o telefone da Madame Gazela tocando. Uau! De quem é esse telefone? Olha só, pessoal. O show está começando. Sejam bem-vindos ao show de Natal do Sr. Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Uuuu! Olá, crianças. Eu sou o Sr. Batata. Essa é a Senhora Cenoura. Aqui está o Mirtilo. E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo. O Brotinho! Mas para onde o Brotinho foi? Brotinho, onde está você? Ele está perdido. Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas? Sim! Se vocês o virem, meninos e meninas, gritem. Lá está o Brotinho! Lá está o Brotinho! Isso mesmo! Quando vocês o virem, gritem bem assim. Ele está ali! Está atrás de vocês! Onde? Ali! Está atrás de vocês! Eu não consigo vê-lo. Eles não são muito bons em procurar, não é? Pô! Aí está você, seu Brotinho Levado. Eu sou a Cenoura Vada Mágica. Olhem, crianças. Eu posso voar. Tem uma corda levantando ela. Eu posso lhe conceder um desejo. O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal. Seu desejo é uma ordem. Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal. Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce Brotinho na árvore de Natal. Batatas, cenouras e mirtilo, que legal. Todos juntos comemorando o Natal especial. E a magia do Natal é mais que sensacional. Esse é o fim. Adeus, crianças e um Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Isso foi um pouco rápido. Esperem. Tem mais uma surpresinha para vocês. Uma pessoa muito importante veio aqui visitar todos vocês. Ho, ho, ho. Conseguem adivinhar quem é? Ho, ho, ho. É a rainha. É o Papai Noel. Viva! Olá, crianças. Vocês foram bons? Sim! Todos vocês escovaram seus dentes? Sim! Vocês deixaram o quarto arrumado? Não. Maravilha. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Agora, vamos todos cantar nossa canção de Natal. Sim! O novo dinossauro do George. O George está brincando com seu brinquedo favorito, o Senhor Dinossauro. George adora jogá-lo para cima e para baixo. O Senhor Dinossauro é feito de plástico. É quase impossível quebrá-lo. Dinossauro! Vá! George adora brincar com o Senhor Dinossauro no banho. É quase impossível quebrá-lo. À noite, o George sempre leva o Senhor Dinossauro para a cama com ele. Dinossauro! Vá! George, o Senhor Dinossauro está quebrado! O Senhor Dinossauro não tem mais a cauda. Pobre George! Você tem o Senhor Dinossauro há muito tempo. Estou surpreso que ele tenha durado tanto. Quem sabe não seja a hora de ter um novo dinossauro. Sim, nós podemos ir à loja do Senhor Raposo amanhã. Essa é a loja do Senhor Raposo. A loja do Senhor Raposo vende de tudo. Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George. Dinossauro! O George não quer um dinossauro novo. Olhe, George, um dinossauro grande. Dinossauro! Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor. Certamente. Boa escolha! Esse é o Dino Rouge. Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro. Dino Rouge, Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. Uau! Dino Rouge! Vamos levá-lo. O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim. Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George. Ele tem partes que movimentam e podem quebrar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim. O George quer brincar com o Dino Rouge no banho. George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho. É hora de dormir. O George levou o Dino Rouge para a cama com ele. O Dino Rouge, o Dino Rouge, o Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite. É de manhã. Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama. Não importa, George. O Dino Rouge ainda pode rugir. Dino Rouge, Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. Eu acho que as baterias acabaram, Papai Pig. Mas já? Quantas baterias tem aqui? Centenas de milhares, Papai. Dino Rouge precisa de muitas baterias para fazer o seu rugido. Oh, o que é isso? Será que é um trompete? Isso não está funcionando. Dinossauro! Isso não é um trompete, Peppa. Você achou a cauda do Sr. Dinossauro. Oh. Agora, Papai Pig pode consertá-lo. Vou tentar. Eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar. Oh. O Papai Pig consertou o Sr. Dinossauro. Viva! Oh, oh. Eu sou o mesmo perito em consertar coisas. O George adora o Sr. Dinossauro. Dinossauro. Dinossauro, dinossauro. Olá, Sr. Dinossauro. O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George em todo mundo. A festa da despedida da Madame Gazelle. É hora de ir para casa na escolinha da Peppa. Crianças, semana que vem não haverá nada na escolinha. Por que, Madame Gazelle? Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Adeus, crianças. Adeus, Madame Gazelle. A Peppa e o George vieram da escolinha para casa. Mamãe, não haverá mais escolinha. Como assim, Peppa? A Madame Gazelle está indo embora. Mamãe. Eu acredito que ela tenha ensinado por um longo tempo. Madame Gazelle ensinou todas as mamães e os papais quando eles eram crianças. Madame Gazelle me ensinou tudo o que eu sei. Quem consegue contar até três? Um, dois, três. Pensando nisso, Madame Gazelle deve ser muito velha. E é provavelmente por isso que ela decidiu parar de ensinar. Já sei. Devíamos dar uma festa de despedida para a Madame Gazelle. Parece legal. É o dia da festa de despedida da Madame Gazelle. Todos vieram para ajudar. Pedro, você fica do lado de fora e nos diz quando a Madame Gazelle estiver vindo para cá. Por quê? Nós não queremos que a Madame Gazelle nos pegue arrumando a festa dela. Senão vai estragar a surpresa. Tudo bem. Acho que eu convidei todo mundo. E quanto aos velhos amigos da Madame Gazelle? Ela não era de um grupo de música? Isso mesmo. Ela tocava guitarra com as gazelas do rock. Alô? Gazelas do rock? Olá. A Madame Gazelle está saindo da escolinha. A Gigi saindo? Que triste. Nós estamos fazendo uma festa. Uma festa? Que divertido. Nós estaremos lá. Bom, todos estão vindo. Agora vamos fazer a comida da festa. Essa é a cozinha da escolinha. Todos estão ajudando com a comida da festa. A Emily e a Wendy estão decorando os capitais. Vou fazer a cobertura. E eu vou jogar o granulado em cima. A Peppa e o George estão fazendo gelatina. Gelatina trêmula. Treme, treme, treme. Pedro está do lado de fora mantendo a guarda. Aí vem a Madame Gazelle. A Madame Gazelle está vindo. Ainda não estamos prontos. Não deixe ela entrar, Pedro. Tudo bem. Olá, Pedro. Está adiantado para a escolinha? Sim. Não vá lá dentro. Por que não? Madame Gazelle, está um belo dia aqui fora, não está? É, sim, Pedro. Eu posso entrar agora? Ah, não. É. Contra a lei. Sobre o que está falando, Pedro? Nós estamos prontos. Você pode entrar agora. Surpresa! Ela é uma boa companheira. É uma boa companheira. É uma boa companheira. Ninguém pode negar. Viva! Aqui está um presente para você. É um belo relógio antigo. Uh! É feito de plástico sólido. Obrigada. Mas por que tem uma festa para mim? Todos nós queremos agradecer por ser a melhor professora do mundo. Então, nós fizemos uma festa de despedida para você. Porque a senhora está indo embora para sempre. Não vou embora para sempre. Mas a senhora disse que não teria mais escolinha para a gente. Ah, Peppa. O que eu disse foi, sem escolinha na próxima semana. Eu vou sair de férias. Ah! Eu vou ensinar por muitos e muitos anos. Quem mais poderia ser o professor? Ninguém! Eu estou muito feliz porque a Madame Gazela não vai embora. Sim! Eu não consigo pensar em melhor motivo para a festa. E toda festa precisa de música. Uhul! As Gazelas do Rock! Olá, Gigi! Ainda tem a sua... Guitarra? É claro! Vamos soltar o rock! É! O jogo do dia chuvoso. Está chovendo. A Peppa e o George têm que ficar dentro de casa. Eu não gosto de dias chuvosos. Eu gosto de dias chuvosos porque eles fazem poças de lama para pular. Nós podemos pular nas poças de lama agora? Peppa, nós precisamos esperar a chuva parar. Mamãe, quando vai parar? Vamos ouvir a previsão do tempo. Essa é a previsão do tempo. Vai chover o dia todo. Ah! Já sei! Podemos brincar do jogo do dia chuvoso. Como é o jogo do dia chuvoso? Eu vou mostrar. Se eu pegar esse pato de borracha e escondê-lo onde você possa ver, acha que pode encontrá-lo? Papai, se nós podemos ver, o senhor não terá escondido. Veja isso. Papai vai colocar o pato aqui. Agora, você diz onde ele está. Aí! Exatamente! É muito fácil, papai. Não será sempre tão fácil, Peppa. Quem quer ser o primeiro? Já que o jogo é muito fácil, o George vai primeiro. Tudo bem. Esperem aqui. Papai Pig está colocando o pato de borracha em algum lugar para o George encontrar. O pato está em algum lugar no seu quarto. O George está procurando o pato de borracha. Mas está muito difícil de achar. George, você pode vê-lo. Apenas olhe com seus olhos. O George está usando seus olhos para procurar o pato de borracha. Você está ficando mais quente. Agora esfriou. Quente de novo. O George encontrou o pato de borracha. Viva! Eu vim na mesma hora. Esse jogo é muito fácil. Tudo bem. Agora é a Peppa. Eu que vou esconder dessa vez. A mamãe Pig vai colocar o pato de borracha em algum lugar para a Peppa achar. Eu vou ouvir na mesma hora. O pato de borracha está em algum lugar da cozinha. Eu vim para te encontrar, pato de borracha. Eu sei onde você está. Você está na pia. O pato de borracha não está na pia. Já sei. Você está escondido embaixo da mesa. O pato não está embaixo da mesa. Dá uma dica. Por favor. Ele está sentado com outra coisa de cor amarela. Alguma coisa amarela que fica na cozinha. Bananas! Aí está você. A Peppa achou o pato de borracha. Ele estava na cesta de frutas. Viva! Muito bem, Peppa. Eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Tudo bem. Dessa vez, vocês dois podem procurar o pato. Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e o George encontrarem. Pronto. Estou na sala de estar. Será que está no sofá? Não. Está na televisão? Não. Ah, não está em lugar nenhum. Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande e muito sábio. E muito bonito também. Papai, está na sua cabeça. Esse é o melhor esconderijo de todos. Uh, olhem só. A chuva parou. Por que nós não brincamos lá fora? Mas eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Com certeza você vai gostar mais do jogo do dia chuvoso do lado de fora. Como é esse jogo? Dá uma dica. Nós precisamos achar poças de lama. Eu encontrei. É esse o jogo? Esse jogo não é só de encontrar, Peppa. O que você faz com as poças de lama? Pula para cima e para baixo. Pulando para cima e para baixo nas poças de lama. Eu gosto muito do jogo do dia chuvoso. Especialmente daquele que você pula para cima e para baixo nas poças de lama. O barrigão da senhora coelha. A Peppa e o George estão brincando com a Suzy e o Pedro. Aqui está a Rebeca e o Richard. Olá, Rebeca. Eu tenho um segredo. O que é? A minha mãe está com um barrigão bem grande. Ela comeu demais? Não, tem um bebê coelho lá dentro. Senhora coelho, tem mesmo um bebê coelho na sua barriga? Sim. Você gostaria de ouvir? Sim, por favor. Consegue ouvir um pequeno batimento do coração? Sim, consigo. Está fazendo tum, tum, tum. Ah, ele está se mexendo. Está sim. Às vezes o bebê dá um pequeno chute. Né? Qual vai ser o nome dele? Eu não sei. Crianças, vocês gostariam de pensar em um nome? Sim, por favor. Olá, senhora coelho. Quer uma xícara de café? Eu não posso tomar café, mas estou com muita fome. Você quer cenouras? Não estou comendo muita cenoura. Vocês têm algumas batatas? Sim, nós temos. Talvez uma batata com gelatina e queijo e geleia de morango, por favor. Batata com gelatina, queijo e geleia de morango? Que mistura engraçada de comida. Nós temos que pensar um nome para o bebê. Sim. Se o bebê for uma menina, ela vai se chamar Rachel Coelho. Oh, que tal Ruth Coelho? Roxane Coelho. Sharon Coelho. Ah, não. Eu acho que não, Pedro. Sharon não combina muito. Eu gosto de Rose. Rose Coelho? Esse nome é perfeito. Mas e se o bebê for menino? Ah! Que tal chamar de... Rufus Coelho. Raymond Coelho. Michael Coelho. Michael Coelho? Nada disso. Robbie Coelho. Sim, Robbie Coelho. Obrigada pelas batatas com gelatina, queijo e geleia de morango, mamãe Pig. O prazer é meu. Nós já pensamos no nome para o bebê. Rose se for uma menina e Robbie se for um menino. Esses nomes são lindos. É uma pena que o bebê não possa ter esses dois nomes. Oh, minha barriga. É toda essa comida engraçada que você tem comido. Eu acho que não, papai coelho. O bebê está nascendo. Certo. Para o hospital. Rápido. Sem pânico. Tchau. Boa sorte. Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo. Travesseiros, velas perfumadas, música de yoga e bastante comida para três dias. Sem pânico, sem pânico. Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho. Olá, irmã. O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê. Não esqueça disso. Ah, é. Então é melhor você entrar. Posso ir também? Posso. Você vai ter que estacionar o carro primeiro. Não se preocupe. Porque ter um bebê sempre leva muito tempo. Saiam todos do caminho. Minha irmã vai ter um bebê. Uma chaleira e um monte de toalhas. Isso tudo deve durar uns bons dias. Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro. Não precisamos disso agora. O quê? Papai, você perdeu toda a emoção. Perdi. É menino ou menina? Os dois. Nós tivemos bebês gêmeos. O que é isso? Esse é o dia seguinte e a senhora coelho voltou do hospital para casa. Olá. Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa. São meninas ou meninos? Um de cada. Menino e menina. Eles se chamam Rose e Rob. Então você usou os dois nomes. Sim. Rose coelho e Rob coelho. Esses são os melhores nomes do mundo. E nós pensamos neles. hoje é o aniversário do Fred Raposo. E todas as crianças vão a uma grande aventura. Onde nós vamos para seu aniversário, Fred? Eu não sei, mas eu mal posso esperar para chegar lá. Última parada. Bem-vindos ao parque de dinossauro do avô coelho. Dinossauro. Arr. O George adora dinossauro. Tem mesmo dinossauros aqui, avô coelho? Não. Só de mentirinha. Ufa. Os dinossauros de verdade morreram há 65 milhões de anos. Edmond sabe muito sobre dinossauros. Ele é muito esperto. Mas temos coisa melhor do que dinossauros de verdade. Nós temos dinossauros canicores. Somos os dinossauros. Dinossauros e dinossauros. Somos os dinossauros. Os dinossauros flutem o nosso rugido. Eles são um pouco pequenos. Olhe, George. Um dinossauro grande. Ah, sim. Nós temos um grande dinossauro. Um mentira real. Gostariam de conhecê-lo? Sim, por favor. Essas são as pegadas. Só temos que segui-las. Uh. Essas pegadas parecem muito reais. Você está certo de que não há mais dinossauros vivos, avô coelho? Muito certo, papai Piggy. Em cima das pedras. Atravessando a ponte. Através da caverna. As pegadas pararam. Olhem. Tem alguns degraus verdes. É um grande escorrega. Uhul. 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 Uau. É um grande dinossauro. Sim. É o meu impressionante, enorme, dino escorrega. Uhul. Isso que é um dinossauro. Ele é um brontossauro. Na verdade, o nome correto é apatossauro. Mas você é um bocado esperto. Sim. Meus pequenos exploradores, vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, meu coelho. Nós temos que encontrar um ovo. Um ovo? Mas ovos são pequenos. Ele poderia estar em qualquer lugar. Deixa comigo. Raposas adoram caçar ovos. O Fred tem um ótimo sentido do olfato. Uau. Mas que ovo. Ele é enorme. Por que o ovo é tão grande? É um ovo de dinossauro. É de verdade? Não. É melhor que o de verdade. É de brincadeira. Vejam isso. Vamos, dinossauro. O ovo de dinossauro tem um bolo de alivete. Um aniversário dentro dele. Viva! Este não é um bolo de mentira, não é, avô coelho? Não. O bolo é de verdade. E é muito gostoso. Quem quer um pedaço? Eu! Eu! Primeiro o aniversariante. Aqui está, Fred. Feliz aniversário, Fred! Hora para um pouco de música e dança. Todos repetindo. Pise forte. Pisada forte de dinossauro. Faça o rugido. Faça o rugido do dinossauro. Pise forte. Pise, pise. Ruja, ruja, ruja. Pise forte. Faça o rugido do dinossauro. Rua! Esse é o melhor aniversário que eu já tive. O trem do vovô Pig para o resgate. Vovô Pig está levando a Peppa e o George para um passeio em seu pequeno trem Gertrude. Eu amo Gertrude, o trem. E a boa coisa é que Gertrude tem rodas de borracha. Por isso, nós não temos que ir em trilhos de trem. Nós podemos ir para onde quisermos. Trem do vovô faz chu, 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 chu. O trem do vovô faz chu, 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 o dia inteiro. Dona Coelha está levando os adultos para o trabalho em seu grande trem. Bom dia, vovô Pig. Saindo com o trem de brinquedo de novo? Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. Oh, isso é bom. Tchau. Vai rápido, vovô Pig. Não, não posso. Esse é o mais rápido que a Gertrude consegue. O grande trem está indo muito rápido. Puxa vida, o grande trem está quebrado. O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho. Olá, dona Coelha. Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, vovô Pig. Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho. O que você precisa é arranjar um trem que não quebre, como a Gertrude. Essa é uma boa ideia. Para fora! O quê? Vou pegar emprestado o seu trem. Transferência! Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem. Está muito bem. Eu gosto de consertar coisas. Uh, que divertido. Andar num trem de brinquedo. Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. É claro. Todos a bordo do trem de brinquedo. Isso não pode ir mais rápido? Não. A Gertrude é um trem lento. A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação. Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não. Esse é um trem de brinquedo. Gertrude não é um trem de brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Lá vamos nós. Vovô Pig adora consertar as coisas. Muitos pinos e peças interessantes. Ah, poxa. Um engarrafamento. Gertrude pode andar na grama. É claro. Tchau, pessoal. A Dona Coelha está pegando um atalho. Passando no lado dos patos. Olá, patos. Subindo, acolhendo. Não, Gertrude. Você consegue subir. E para na próxima estação. Olá. Onde está o trem grande? O grande trem está quebrado. Hoje estamos andando no trem de brinquedo do Vovô Pig. Gertrude não é um brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Próxima parada, o final da linha. Isso vai ficar aqui e esse vai para cá. Vovô Pig consertou o grande trem. Boas notícias! Última parada. Agora todos vocês podem ir para seus trabalhos. Espera aí. Levamos tanto tempo para chegar que é hora de voltar para casa. Oh, vamos voltar então. Mas se viajarmos na Gertrude, levaremos muito tempo para chegar em casa. Olá, pessoal. Eu consertei o grande trem. Excelente, Vovô Pig. Transferência! Lá vamos nós! Pare! E a Gertrude, pessoal? Não podemos deixá-la para trás. Sim, Gertrude! Não se preocupem. Nós podemos levar o trem de brinquedo também. Gertrude não é um brinquedo! Nós já sabemos. Ela é uma locomotiva em miniatura. A Gertrude é o melhor trem de todo mundo. Olha só, pessoal. Teia de aranha. O Papai Pig está trabalhando duro no escritório. Papai Pig, esse escritório está uma verdadeira bagunça. Não está tão ruim. Tem um monte de teias de aranha aqui. Eu adoro teias de aranha. Dá um toque especial ao ambiente. Teias de aranha significam aranhas. E eu não gosto de aranhas. Eu gosto. Aranhas pegam moscas e moscas são horríveis. Bom, desde que eu não tenha que ver uma aranha, tudo bem. Olha, uma aranha. Olá, Dona Pernas Finas. Oh, para onde ela foi? Procure, hein? Não quero essa aranha dentro de casa. Todos estão procurando pela Dona Pernas Finas. A Dona Pernas Finas não está no armário. A Dona Pernas Finas não está embaixo da cadeira. A Dona Pernas Finas não está em cima da mesa. Eu pergunto, onde está a Dona Pernas Finas? Está parecendo que a mamãe encontrou. Não tenha medo, mamãe. Tira ela daqui. Tudo bem. Nós vamos levar a Dona Pernas Finas para o jardim. Agora, a Dona Pernas Finas tem todo o jardim para brincar. Tchau, tchau, Dona Pernas Finas. Está começando a chover. A Dona Pernas Finas está correndo de volta para casa. Talvez ela não goste de chuva. Ela está subindo no cano de água. A Dona Aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Saiu o sol e secou a chuva toda. E a Dona Aranha continua a subir. Eu não quero a Dona Pernas Finas na casa, Papai Pig. Vamos levar a Dona Pernas Finas um pouco mais longe no jardim. Aqui estamos nós. Uma bela árvore para você morar. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa. Aranhas moram em teias e as usam para pegar insetos. Oh, ela está muito ocupada. Sim, é muito difícil trabalhar construindo uma teia. E por isso, você nunca deve partir uma. Se você partir, a aranha tem que fazer todo o trabalho de novo. Tá bom, Papai. Tchau, tchau, Dona Pernas Finas. É hora de dormir. Eu gostei de ver a Dona Pernas Finas fazer sua teia de aranha hoje. E amanhã ela fará outra teia, com certeza. Sério? Sim, Dona Pernas Finas faz uma teia nova a cada dia. Ah, é? Onde será a nova teia, Papai? Eu não sei. Nós vamos descobrir amanhã. Boa noite. Boa noite. Está de manhã. Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Eu não quero chegar atrasado. Eu tenho uma importante reunião no trabalho. Papai, o senhor trabalha muito duro. Sim, trabalho. Mas não tão duro quanto a Dona Pernas Finas. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês à noite. Pare, Papai. O que foi? O senhor não pode dirigir seu carro hoje. Por que não? Olha! A Dona Pernas Finas construiu uma teia unindo a casa ao carro. Papai, o senhor disse para a gente que nunca devemos partir uma teia de aranha. Eu disse? Diz, Papai Pig. Se o senhor mexer o carro, vai partir a teia. Mas como vou chegar ao trabalho? Não se preocupe, Papai. O senhor pode pegar e emprestar a minha bicicleta. Aqui está. Muito obrigado, Peppa. Papai Pig está andando na bicicleta da Peppa. Tenha uma boa viagem, Papai. Eu terei, Peppa. Tchau. Tchau. Papai Pig trabalha muito duro. Mas a Dona Pernas Finas trabalha ainda mais duro. O Poço dos Desejos. Vovô Pig está mostrando a Peppa e ao George o seu jardim. Aqui estão os meus repolhos, brócolis e também os brotos. Batatas, cenouras e beterrabas vivem aqui. E bem ali estão as frutas. O que é isso, vovô Pig? Isso aí, Peppa. É erva daninha. Erva daninha? Erva daninha é uma planta danadinha que cresce no lugar errado. Retire toda a erva daninha e jogue no palco. Não há espaço para ervas daninhas no meu arrumado jardim. O vovô Pig tem muito orgulho do seu jardim. Vovô Pig, será que há espaço para crescer um pequeno morango aqui? No meio das cenouras? Não, Peppa. Morangos pertencem às frutas. Todas as coisas têm o seu lugar. Não é verdade, vovô Pig? Claro, vovô. Podemos achar um lugarzinho para isso. Ah, não. O que é isso, vovô Pig? Isso é um gnomo de plástico, Peppa. E ele vai morar no nosso jardim. Ah, não. Não vai, não. Não há espaço. Há espaço de sobra. Que tal aqui? Eu não quero que essa coisa feia fique me olhando o dia todo. Peppa, George, vocês acham que o meu gnomo é feio? Não, vovô. Eu acho o gnomo muito bonitinho. É, vovô. Você perdeu na contagem. O gnomo fica. Ah, os outros estão chegando. O quê? O Sr. Touro está trazendo um carregamento de novos amigos do Sr. Gnomo. Uhul. Mas jardins são para plantas e não plásticos. Uhul. Onde você quer os gnomos? Não queremos gnomos. Obrigado. Ah. Adeus. Espera, vovô Pig levado. Aqueles são os gnomos da vovô Pig. Ah, parece que nós queremos gnomos, então. Então tudo bem. Eles são lindos. Tem isso aqui também. Tchau. Obrigada, Sr. Touro. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Um gnomo gigante? Não, vovô. Isso é um poço. O que é um poço? Um poço, Peppa. É um buraco muito profundo com água dentro. Na realidade, eu preciso de água para o meu jardim, então um poço seria útil. Mas isso aqui, na verdade, não é um poço. É feito de plástico e não tem nenhum buraco. Ele é muito lindo. Qual é o sentido de um poço sem água? Esse é um poço dos desejos. Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido. Eu posso fazer um pedido, vovô Pig? É claro, Peppa. Aqui está uma moeda. Eu desejo... Eu desejo... Não nos conte o que está desejando. Tudo bem. Ah, desejo isso também. Acabei! Muito bem, Peppa. Vovô, os desejos sempre se tornam realidade? Sim. Ah, que bom. Agora é hora do vovô levar vocês para casa. Tchau, tchau, vovô. Tchau, tchau. Adeus, meus pequeninos. O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, vovô Pig. Você acha isso, Peppa? Sim. O senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser. E os desejos sempre se tornam realidade. Porque a vovô Pig disse que sim. Sim. O senhor quer saber o que eu desejei, vovô Pig. O que você desejou, Peppa? Eu desejei ter um poço dos desejos e gnomos no meu jardim. Ah, bem. Eu acho que podemos fazer isso. A Peppa e o George chegaram em casa. Mamãe! Papai! Eu fiz um desejo e ele se tornou realidade. Sério? Qual foi seu desejo, Peppa? Muitos gnomos e um poço dos desejos para o nosso jardim, papai. Vovô Pig, acho que não temos espaço suficiente. Besteira! Vocês têm espaço de sobra? Ah, sim. Eu acho que sim. A Peppa e o George adoram gnomos e o poço dos desejos. Todos adoram gnomos e o poço dos... Capitão, papai e cão. A Peppa e os seus amigos estão brincando na casa do Deus. Sou um capitão do mar, navegando pelos sete mares. Somos piratas alegres. Muito prazer em conhecer. É o correio! É o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sra. Cão. Eu tenho um cartão postal para a senhora. Obrigada, Sr. Zebra. E tchau. Quem mandou esse cartão pra gente, mamãe? É do Capitão Cão. Papai! Ele terminou sua viagem de barco ao redor do mundo e está voltando pra casa. Que emocionante! Que emocionante! Só queria saber quando ele voltará. Salve, salve, Sr. Zebra! Olá, Capitão Cão! Olá! Papai! Danny! Papai! Danny! O Capitão Cão voltou do mar para casa. Meu Capitão Cão! Mamãe Cão! Minha querida! Por quanto tempo você vai ficar em casa, papai? Para sempre. Eu decidi que os meus dias de viagem acabaram. Eu estive ao redor do mundo e fiz a minha fortuna. E perdi de novo. E fiz de novo. Viva! Ah, eu amo viajar. Mas tem algo que eu realmente sinto falta quando estou longe. O quê, papai? Meus queridos, é claro! Então eu vou pendurar o meu chapéu de Capitão para sempre. Deixe-me contar a vocês sobre as minhas viagens. Eu estive afastado por um ano e um dia... navegando ao redor do mundo. Todo o caminho ao redor? Sim! O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não, eu segurei com força. Uau! Que aventura! Foi sim! E eu trouxe presentes para todos vocês. Uuuh! Presentes! Aqui está um tambor para o Danny, vindo de uma selva distante. Obrigado, papai! Muito bom, Danny! Eu consigo bater mais alto! Talvez essa batida seja o bastante por agora. E para todos os seus amigos, algumas conchas de uma ilha deserta. Uuuuh! Se você segurar a concha no ouvido, você pode escutar o mar. Sim! Capitão, eu posso ouvir o mar. E para a minha querida mamãe cão, um baú de ouro e joias. Ah, que lindo! Vai ser muito útil! Ah, é muito bom estar em casa. É de manhã. O capitão cão levantou cedo. Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny. Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar. Mas você não vai navegar nunca mais. Ah, sim, eu disse isso. Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não. Eu não sinto falta do mar. Mas sinto do meu barco. Papai, eu tenho um barco que o vovô cão fez para mim. Ah, essa é uma cópia exata do meu barco. Você poderia me ajudar a navegar. Isso parece divertido. A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos. Salve, salve, companheiros. Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim. Excelente. Danny, nosso barco precisa de um capitão. Ele não pode navegar sozinho. Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny, se você for o meu primeiro oficial. Sim, por favor. Lançamento do barco. Sim, sim, capitão. O vento é sudoeste. As águas estão calmas. Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo. Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos. O capitão cão gosta de navegar em um lago com patos. Todos gostam de navegar em um lago com patos. A tartaruga elevada. É um lindo dia de outono. A Pema e seus amigos estão brincando nas folhas. Olha, é Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O que você está fazendo aqui? Tiddles! Tiddles! É a doutora Hamster, a veterinária. Tiddles está aqui. Graças a Deus, vocês o encontraram. Ah, tartaruga elevada. Volte para sua caixa. É hora de dormir. Ainda não está na hora de dormir. É hora de dormir para o Tiddles. Ele dorme por todo o inverno e acorda na primavera. Isso parece bom. Você gosta de dormir, não é, Pedro? Sim. Qual que é a vida? Tiddles! O Tiddles desapareceu. Olha! Está em cima da árvore. Ah, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore. Não. Eu vou chamar o serviço de resgate. Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho. Afastem-se. O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais nas árvores. Vem aqui, Tiddles. O Tiddles está subindo mais alto na árvore. Vem comigo, seu pequenino. A senhora vaca está subindo na árvore. Cuidado, senhora vaca. Puxa vida, eu estou presa. Vacas não são muito boas em subir em árvores. Calma, eu estou indo. Aqui, Tiddles. Oh, estou presa também. Elefantes não são muito bons em subir em árvores. Bom, isso não funcionou. O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore. Não! Eu vou chamar o próximo serviço de resgate. Alô? Aqui é do serviço de reboque do vovô Cão. Alô? O Tiddles Tartaruga está em cima da árvore. Tartaruga na árvore? De novo? Eu logo estarei aí. Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore. Sim. Então vamos derrubar a árvore. Não! Tudo bem. Então eu vou subir na árvore. Viva! Parece que eu estou preso. Cachorros não são muito bons em subir em árvores. Agora podemos derrubar a árvore? Não. Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo. Tudo bem. Eu estou a caminho. É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate. Olá, pessoal. Vamos resgatar essa tartaruga. Ah, quem está pilotando seu helicóptero? Uh, que distração. Eu só vou ligar o piloto automático. Piloto automático ligado. Tenha um bom dia. O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho. Peguei você, seu malandrinho. A Dona Coelha resgatou o Tiddles. Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles. Sem problemas, doutora. Obrigada por nos salvar também. É só o meu trabalho. Adeus. Ah, você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, meu helicóptero. Adeus, pessoal. Adeus. Você é uma tartaruga bem levada. Que bom. Você está dormindo agora. Volte para sua caixa. Durma bem, Tiddles. O Tiddles vai dormir por todo o inverno. Ele só vai acordar na primavera. Shhh. O novo dinossauro do George. O George está brincando com seu brinquedo favorito, o senhor dinossauro. Jorge adora jogá-lo para cima e para baixo. O senhor dinossauro é feito de plástico. É quase impossível quebrá-lo. Dinossauro! Arr! Jorge adora brincar com o senhor dinossauro no banho. A noite, o George sempre leva o senhor dinossauro para a cama com ele. Dinossauro! Arr! George, o senhor dinossauro está quebrado. O senhor dinossauro não tem mais a cauda. Pobre George. Você tem o senhor dinossauro há muito tempo. Estou surpreso que ele tenha durado tanto. Quem sabe não seja a hora de ter um novo dinossauro. Sim, nós podemos ir à loja do senhor raposo amanhã. Essa é a loja do senhor raposo. A loja do senhor raposo vende de tudo. Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George. Dinossauro! O George não quer um dinossauro novo. Olhe, George, um dinossauro grande. Dinossauro! Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor. Certamente. Boa escolha. Esse é o Dino Rouge. Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro. Dino Rouge, Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. Dino Rouge! Vamos levá-lo. O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim. Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George. Ele tem partes que movimentam e podem quebrar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim. O George quer brincar com o Dino Rouge no banho. George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho. É hora de dormir. O George levou o Dino Rouge para a cama com ele. O Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite. É de manhã. Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama. Não importa, George. O Dino Rouge ainda pode rugir. Dino Rouge, Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. Eu acho que as baterias acabaram, Papai Pig. Mas já? Quantas baterias tem aqui? Centenas de milhares, Papai. Dino Rouge precisa de muitas baterias para fazer o seu rugido. Oh, o que é isso? Será que é um trompete? Isso não está funcionando. Dinocharo! Isso não é um trompete, Peppa. Você achou a cauda do Sr. Dinossauro. Ah! Agora, Papai Pig pode consertá-lo. Vou tentar. Hum, eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar. Oh! O Papai Pig consertou o Sr. Dinossauro. Viva! Ho, ho! Eu sou o mesmo perito em consertar coisas. O George adora o Sr. Dinossauro. Dinocharo. Dinossauro, dinossauro. Olá, Sr. Dinossauro. O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George em torno. A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, amanhã teremos uma competição de animais de estimação Tragam seus bichinhos O melhor animal vai ganhar um prêmio Eu vou trazer meu animal Uma peixinha Eu vou trazer o meu bicho pau Eu vou trazer o meu lagarto Eu vou trazer o macaco Não é um bichinho de verdade É um boneco Não é um boneco É um macaco Ele gostou de você, Danny Zoe pode trazer o macaco se ela quiser Hora de ir embora Não esqueçam seus bichinhos para a competição de amanhã Essa é a noite antes da competição de animais de estimação Peppa e Suzy estão arrumando a peixinha Gold Coma Gold Você vai ter um grande dia amanhã Eu vou polir o seu aquário Que lindo Pedro está conversando com o seu bicho pau O bicho pau é um inseto que parece com um galho Amanhã você irá comigo para a escolinha Eles vão decidir quem é o melhor bichinho E será você O Edmond está conversando com o seu lagarto Olhe para mim Agora você faz isso A Zoe está conversando com o seu macaco Você está animado para a competição macaco Lembre de ser muito bom amanhã Não seja um macaco sapeca É o dia da competição de animais de estimação Madame Gazela Diz pra gente quem vai decidir qual animal que é o melhor Doutora Hamster Olá pessoal Olá Ah, que lindos bichinhos vocês têm Que peixinha feliz Qual é o nome dela? É a Gold A senhora já conhece Ela tem um aquário muito brilhante O que a peixinha gosta de fazer? Ela gosta de nadar pelo aquário e faz assim Maravilha E quem é esse? Esse é o meu bicho pau Qual é o nome dele? Steven O que ele faz? Ele parece um galho Incrível Que tipo de animal é esse? É um lagarto Ele tem um nome? Emidactylus frenatus O Edmund é muito esperto Certo E o que ele faz? Isso Ah, quem é o próximo? O, 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 macaco Ele fica de cabeça para baixo? Sim, está dormindo Entendi Ele é adorável Eu trouxe o meu bichinho também Tartaruga Tiddles Ele gosta de subir em árvores e... Quem é o vencedor? Sim, quem ganhou o prêmio? Ah, o prêmio vai para... O Tiddles O Tiddles tartaruga A doutora Hamster escolheu seu próprio bichinho para ganhar o prêmio Isso não é justo Esse é o seu bichinho Ah, ah não Esse é só o prêmio para a melhor tartaruga O prêmio para o melhor peixe vai para... A peixinha Goldy Viva! O prêmio para o melhor lagarto vai para o... O lagarto Viva! O prêmio para o bichinho que é muito parecido com o galho vai para o... Steven Viva! O prêmio para o melhor macaco... Doutora Hamster, não é o macaco de verdade, é só brincadeira O prêmio para o melhor macaco de brincadeira vai para... Macaco Viva! Mas doutora Hamster, qual o melhor bichinho de todos? Todos eles, todos são bichinhos felizes e saudáveis Eles são lindos A loja do Senhor Raposo A mamãe e o papai Pig estão embrulhando um presente Um presente! É para mim ou para o George? Não, Peppa Não é para você nem para o George Ah, é um brinquedo? Não, é um vaso de vidro É um presente um pouco chato É um presente para adultos Nós compramos esse para a vovó e o vovô Pig É o aniversário de casamento deles Nós podemos comprar um presente para eles também? É muita gentileza de sua parte, Peppa Mas presentes podem custar muito dinheiro Nós temos dinheiro no nosso cofrinho A Peppa e o George têm um centavo e dois botões para gastar Tudo bem, vamos às compras Essa é a loja do Senhor Raposo Olá, olá! Como eu posso ajudar? É o aniversário de casamento da vovó e do vovô Pig Os dois são muito velhos e precisam de um presente A minha loja tem de tudo! Tenho certeza de que encontrarão alguma coisa que gostem Olha, é um urso Eu gostei dele Esse pode ser o presente? Peppa, o presente não é para você É para a vovó e para o vovô Pig Ah, é? Olha, dentes engraçados Essa é uma dentadura de brinquedo Muito popular Podemos dar os dentes de presente para a vovó e o vovô? Acho que o vovô e a vovó têm todos os dentes que precisam, Peppa A sua vovó e o seu avô gostam de jardinagem e escavação? Sim Então por que não levam para eles um balde e uma pá? Compre um e ganhe o outro Ele já tem pás, baldes e garfos e tudo mais Que coisa Já sei Vovô gosta de navegar do seu barco Não fale mais Eu tenho qualquer coisa que um marinheiro poderia desejar O senhor tem um tesouro de pirata? Ah, eu tenho tudo, menos tesouro pirata Ah Vovô e vovô Pig gostam de antiguidades? O que é antiguidade? Antiguidade significa antigo e raro Normalmente, sim Mas minhas antiguidades são novas em folha Essa cadeira vem em um conjunto de doze Bom, não é? É feita de carvalho Sim, é feita de carvalho de plástico Ela é confortável Não deve sentar nelas Cadeiras antigas não são para sentar Então, o que o senhor faz com elas? Você olha Isso não é muito divertido Mesmo para um adulto Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil Eu não entendo Minha loja vende de tudo Deve ter alguma coisa que vocês gostem Tem sim Eu gosto do urso E acho que a vovó e o vovô gostariam também Vamos comprar o urso, então Uma boa escolha Quem vai pagar? Um centavo e dois botões Aqui está o troco Um botão Obrigada, senhor raposo A Peppa e sua família vieram dar os presentes para a vovó e o vovô Pig Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos Feliz aniversário Ora, outro vaso de vidro É um presente de adulto E é por isso que é um pouquinho chato Ele é lindo Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro Nós também compramos presentes para vocês Espero que vocês gostem Um urso de pelúcia Para o vovô e para mim Obrigado, Peppa e George Ele é muito bom de abraçar Ele tem um nome? Ah, é... Ele se chama Alcinho Ed E o que é que o Ed gosta de comer? Chocolate e brócolis Este é o melhor presente que nós já ganhamos Mas se o Ed está vindo morar aqui Vai precisar de crianças para brincar com ele Nós podemos brincar com ele, vovó E toda vez que nos visitarem Ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele Ah, que bom!